Essa pergunta que muita gente me fez, tá? Se pode utilizar o método vórtex de radiestesia para aumentar o movimento em seus consultórios? São radiestesistas, são terapeutas e alguns psicólogos também que enviaram essa questão. Veja, o método vórtex de radiestesia não tem um campo de atuação específico. Você pode aplicar para aumentar o movimento no seu consultório, na sua padaria, na padaria do seu cliente, no seu... você tem uma loja de produto veterinário, você tem uma loja de pet, uma barbearia. Então não existe um ramo exatamente onde você possa aplicar e um ramo onde você não possa aplicar. Ou melhor, existem sim exceções. Uma coisa que eu costumo dizer a todos que me procuram e querem fazer a formação no método vórtex. Aplique o método vórtex em coisas que sejam legais, do ponto de vista da legalidade. Não tente aplicar o método vórtex dentro de negócios ilícitos. Não utilize o método vórtex para um negócio que seja desonesto ou para tentar suplantar seus concorrentes de uma forma que não seja legal. Sempre do ponto de vista da legalidade. Agora, se você tem um negócio ou se você quer utilizar o método vórtex dentro de alguma empreitada financeira, dentro de algum projeto, sendo um projeto legal, estando dentro da lei, você pode aplicar tranquilamente. E se você aplicar o sistema como ele deve ser aplicado, você terá resultados. 3 5 6 6 7 8 9 11